Fala, galera! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo diretamente da CCXP Comical Experience em São Paulo. Meu Deus! Isso aqui tá lindo demais. E olha só, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a Amino que me trouxe pra cá. Obrigado, Amino! Graças a você eu tô aqui! Então aproveita e acessa agora o link na descrição e baixa já o Amino Comics, que é uma comunidade cheia de pessoas interessadas em quadrinhos, em mangás e coisas do nosso universo. Nosso universo lindo, maravilhoso! Beleza? Aproveita e baixa aqui agora. E também vou deixar uma enquete lá pra saber qual é a atração que você mais quer ver na CCXP. Tranquilo? E agora eu vou começar o vídeo, mas olha só, eu não estou sozinho. Você acha que eu estaria aqui fazendo esse vídeo sozinho? Eu? Platina? Não! 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 Tem pessoas aqui comigo. E aí, Cusang, está gostando do evento? Estou curtindo o evento, estou achando muito bom e o senhor é o William. O evento tá muito maneiro, muita gente bonita, muita coisa boa, muito legal e é isso aí. Eu vi uma cosplayer da D.Va. Tava uma D.Va. Agora, uma das coisas que mais me impressionou aqui, além de que vai ter a presença do New Patrick Harris, que é o Barney. D.Va aqui antes, o que que você quer mais que D.Va? Tem as armaduras de todos os cavaleiros. Uma coisa que me impressionou, é o tamanho absurdo que essa Comic Con tem. Vocês vieram nas outras? Não, mas eu vi na BGS esse ano. Eu achei, assim, as primeiras impressões, evento muito bem organizado. Uma coisa que a BGS não fez, que a Comic Con fez, foi botar a bilheteria do estacionamento. Achei bem interessante, assim, tipo, forma muito bem pensada. E hoje é quinta e, tipo, tem mó galera. Imagina, é domingo e sábado? Fazer um plano, assim, ó, por alto, via Action Camp. E aí, né, negão? Vai, 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 vai. Desculpa, ele ficou muito empolgado. Agora, vocês não são tão assim, tão quadrinhos, mas eu sei que vocês curtem mangá. Não. Comigo não. Eu é games e filmes, é isso aí que eu curto e séries também. Tô com o gozang. Games, filmes e séries. Tô sozinho aqui. Eu curto bastante mangá. HQ eu comecei a ler faz pouco tempo, então também não tenho cacique pra poder fazer. falar sobre isso. Agora, o que acontece? A gente vai fazer aqui um switch, porque enquanto a gente está gravando aqui, vai passar cena nesse evento, fazendo as coisinhas, entendeu? Olha, o Nobreza, ele me desafiou pra aula e agora ele tá arregando. que é o seguinte, eu comprei um Android e ele comprou um iPhone. E a gente quer ver qual é o melhor baseado da resistência. Vamos colocar devagarzinho, assim, ó. Não, daqui, daqui. Vamos enfiar essa pontinha, assim, sabe? Só a pontinha, não. Só a pontinha, velho. Só a pontinha, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu não autorizo você jogar, pronto. Ele tá suando, já. Ele sugeriu e ele arregou. Eu tô tão confio no teu iPhone. Não confio. Olha só. Vou jogar o meu. Vai, vai, vai. Ó, funcionando tal, vocês estão vendo? Vai. Vou jogar, foda-se. Vai. Deixa eu ver. Caraca, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. E agora? Caraca, que merda, velho. Condensou a nossa tela. Nossa, gelou aqui, ó. Tá, olha só. Ele é a prova d'água, não é a prova de gelo, né? Voltou. Agora a gente tá aqui de novo. A gente vai encerrar o vídeo. Por quê? Porque o vídeo tá meio esquizofrênico. Pessoal, se você curtiu o vídeo, já sabe. Deixa aquele gostei satânico absurdo aqui embaixo. Clica no gostei agora. Se você não clicar no gostei... Vai dar uma pereba no... E comenta também se você veio na Comic Con ou se você gostaria de vir. E não esquece de usar o aplicativo que o Platinum recomendou, que ó. Eu também uso, ó. 100% bom. Sábado, eu e o Luzang, a Sopra Fita, vocês devem conhecer mais do que eu. Vocês vão estar aqui na Comic Con para receber todos vocês. Então, cheguem aí das 18h até as 19h. A gente vai estar tirando fotos nessa hora. Então, quem quiser conhecer a gente, tirar foto, pode vir. Você vai postar esse vídeo amanhã, né? Amanhã. É sexta, então, beleza. Sábado, Manu, eu tô aqui. Sábado. Quem vier na Comic Con sábado... Estande da Creators. Vem aqui tirar foto da gente. Procura por Estúdio Creators, que é o espaço dos criadores que nós vamos estar aí. Beleza? Fechou, então, galera. Valeu mesmo. Valeu. Beijo.